Vamos aqui reagir aos melhores momentos do jogo da bola onde eu estive presente. Eu sei que não deram muito pela minha fé porque um gajo nos joga a ponta de um chabelho. É a realidade. Mas vamos reagir aqui aos melhores momentos do jogo da bola que já o devíamos ter feito e passou-me. Nem sequer sabia que isto estava aqui disponível. Mas vamos a isto. Canal do Move. Eu, se fosse o Move Mind e sabendo que são amigos eu pedia para pelo menos ele caçar as soteiras só durante 5 minutinhos. Com um acordo que ninguém toca no menino porque obviamente... E só mais se baguar. É para estar tudo bem. e é para garantir. E tem que viajar ainda. Tem que viajar. Até porque lá está. Portugal já está qualificado. É da João Félix. E todos nós estamos com a nossa seleção que tanto a liberdade... A Fé Gana Bacá no homem ter ido lá. E que obviamente todos os portugueses têm mesmo é de apoiar os seus jogadores e apoiar a seleção nacional. Acho que no primeiro evento é capaz de ter estado mais pessoas. Não por muita diferença, mas é capaz de ter estado mais pessoas. O que é a questão de João Félix? O que é a questão de João Félix? Chegou-me aos ouvidos. Ele agora está com a bola. Tchau, Raider. Está à direita. Veio o Jigue no Luxemburgo e manda o Raider levantar-se. Preparar esta equipa. Uma responsabilidade acrescida, porque ano passado o youtuber foi vencedor. Pensou aqui. Exato. Ainda mais dessa. Mas sinto que estamos preparados. E agora, E agora. Anda! Isso foi o gol do Inácio. Eu acho que se o Inácio tivesse ido à baliza, pá... Era mais maluco. Era mais maluco. O homem defende pra caralho. Mas espera aí, espera aí, que temos aqui já a chuteira pra ser... A chuteira não. A canelera. Há pouco a... Há pouco a Catarina Silva falou uma caneta. Não sei se queria dizer que era... Eles quer filmar um aquilo em condições. Olha ali, Moura. Casaco. Já sabia que vai entrar. Já sabia que vai entrar há pouco tempo. Mas recepção é incrível, caralho. A chamada é a música de copyright. É a música de copyright, não é? É verdadeira. Coisa linda. O que é que marcou? O Cib passou, mas quem é que marcou? O Cib tem uma raça a jogar a bola, mano. Foi FIBER? Não, foi o Seals. Não é da Seals, caralho. Obrigado pela Raidenots. Um, um, a marcar o igual de empate aqui no estádio capital do Módulo. Não, mas ganha da atmosfera fixe. Mano, Henrique, mano, para lá a dizer Dizer, mano. Não por cima tu és um gajo bué da colo. Os youtubers todos conhecem. Dizer, caralho. Dizer, Dizer é fredido. Entrega no lado direito o Ant. Atenção, o Ant vai-se tentando desmarcar. Aliás, o público nota-se e já tínhamos visto isso há pouco que o Ant é claramente um dos preferidos do público. Ah, pois. Ah, pô. Ah, o Ant. Anda lá, mete a bola, mu. Siga. Parece que está a ser agora o jogo, né? Que já não aconteceu. Olha. É o Zé. É o Zé. O Zé viu que o Ant estava fora de jogo. Se bem que os foros de jogo é em meitangas, não é? Os lezers fodidos. Ai, a vista virou. Viram a visga. A visga dói mesmo. À esgotada da bola. Não corrou bem, ó, Micah. Infelizmente, não corrou muito bem, mas... A visga mesmo à esgotada da bola. Adessa. Rai, Nestaça. Olha, 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 olha. Olha aqui o Bussi, depois vai ser que ele vai ver, não é? Não, não viu. Aí era f***. O pai do Sandrinho jogava muito. Não sei que idade é que tem o senhor. O que é caralho? Atenção que a bola ainda está viva. Vai ser... Oh, fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo. Também saberão isso, por isso é alguém que acompanha a minha em todo o futebol. Atenção aqui ao Alfonso Figueiredo. Mano, fiz mesmo questão de dizer no evento que sou mesmo fã do pai do Sandrinho, mano. Acho que é ganda rei e é incrível ver o que ele faz para o miúdo e vai com ele. Não lhe corta as pernas, apoia, está lá com ele na live. Em eventos eles vão tipo, foi ao Brasil, ele foi com o filho, mano, acho incrível. Acho mesmo de louvar a atitude. É um pai do caralho. Inácio Trivela, mas oh Inácio, não lembre-se mal, mas Trivela. Só o Quaresma, não é? O Rei é ele, não é? Para que é de penalti, não é? Agora aqui muito rapidamente. Mas se marcou quase toda a gente. Agora lá, o Figueiredo deixa-me lá à direita, pode aparecer aqui. Ai, amanhã, pois foi. Esta merda aqui ficou viral, mano. Coitado de ti, mano. Puta, bro. Esta deve ter doido, olha que esta deve ter doido. Caralho, mano. Se calhar bateu com a cabeça, manch. Puta, ainda não tinha visto assim em fullscreen, tinha visto em clíbrido. Jesus, que classe. E o público responde, atenção. Aí, atiça para um lado. Vai para o lado, virgulaço! Cando, gando da golo, caralho. Está feito! Gando da golo. Oh, e pochetezinha, mano. Mas joga-se muito. Ricardinho, mano. Eu marcou lá, ganha golo fora da área. Pôs-dos na casa. Não foi bom golo. Mas olha que o Cásio não fica aqui muito bem. Não, o Spartan. O Spartan. Não fica muito bem visto. Exatamente. É que, como se soube a dizer, o Spice Center fez do jogador do YouTube aquilo que quis, não foi? Uma cabaça, uma cabaça, como se costuma dizer. E teve direito a festejo. Pedrottinho dentro da área, ao bocado. Ui, mau ser a árvore. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. É penalti. Foda-se. Pedrottinho não tinha visto isto. Se este jogo, onde é que ele se colocava no jogo? Olha o meu dinheiro, caralho. Sendo é que o Moura já entrou e nem sequer apareceu aqui. Porque também não parou. Não fez parte do melhor momento. Isso não fez, de certeza. O Frois defende de caralho também. É mesmo muito diferente ver as cenas daqui. É que lá não há metade da perspectiva. O Frois levou uma ganhada também. Olha o Ricardinho, olha o pé. Ó, pá. Lá adiante, mano. Mano, olha para esta... Mano, que balazio. A bola ali quase parada. Um balazio mesmo, mais ou menos. Olha para a esquerda. Olha para a direita. Vai para cima. Dei-me o pé-se trito. Mas não, Ricardo. Olha o Ricardinho, olha o pé-se. Olha o Ricardinho, olha o pé-se. Olha o pé-se de golo, cara. Que balazio, mano. Eu tinha acabado de dizer, isto é, os fortes contra os fracos. É impressionante. Olha este golo. Tu viste lá, eu sei, mas este golo foi ridículo. Não viste o gol do Ricardinho? Então, olha, olha aqui. Olha aqui. Antes de mais nada, mandem um boas para o Moraclips. E deixarem o like e subscreverem que eu nunca peço. Olha. Posso ir no meu? Vê. Não tens nada. Certo. Olha, vê. Qual a quase parada? Estás a ver, o teu móvel era muito sensacional. Ainda não me encontrei aqui. Também não estou nos melhores momentos. Certeza, hein, não é? É, é tal. Quando se aprende, não se esquece. Quando se aprende, nunca se esquece. É impressionante. É impressionante. Ricardinho. Golos destes não deviam contar, não é? É verdade. Não deviam contar os golos destes. Bem falado, caralho. Ele é uma sá barra. Como assim, Amalas? Tá, eu vou entrar na segunda parte. Vou marcar mais dois. Talvez tenha existido mais publicidade no Twitch. Exatamente. Percebes? Isto tem tudo a ver com os canais onde se difundiram. Atenção que Movomind pega na bola. Oxe, classe. Movomind, olha para aí. Uuuui. Caralho. Ai, meu Deus. Ele joga muito. Ah, faltou... Eu estava a ver se me encontrava no campo. Olha a bola cá para o lado esquerdo. Porque eu estou pelo Twitch. Anda, cura. Anda, cura. E eu estou por vocês. Quatro, quatro personagens. Agora que já foi. Atenção por Tivela. Até juntos. Por acaso podia ter pedido. Eu acho que estamos aqui a assistir a um belo jogo de futebol. Sem dúvida. Olha, atenção, grande Zé. Grande Zé. Vai fugir. Olha que... O Zé corre caralho. Está uma fula da semana. Mesmo em termos de condições físicas, na minha opinião, mano, é muito complicado, mano. É muito complicado porque o pessoal da Twitch ainda tinha muita gente que corria. No final das contas é um bocado que é tipo quem é que ganha, quem é que não ganha. Quem ganha aqui é a instituição e, neste caso, as pessoas que precisam desse dinheiro. E é sempre uma causa incrível. Agora, em termos de competitividade, que era uma coisa engraçada também se tivesse, pá, nós tínhamos de ter mais gente a correr. Se vocês repararem, pá, nós somos todos meios gordinhos, caralho, todos, da nossa equipa quase. Temos o Edu, o Miguel Alves, que até jogam à bola fixe e são magros e correm, têm uma condição física bacana. Agora, a maior parte da nossa equipa, pá, era muito fudido, não é? Basta estar aos olhos de toda a gente ver. Deezer quase que não metia a bola lá dentro. Foi Deezer ou foi Dark? Dezer contra o poste, depois de uma grande assistência do grande Zé, MoveMind, tinhas que matê-la lá dentro. Foi Dark, foi Dark. Eu já falámos sobre o jogo que eu fiz ontem, não vou dizer nem que jogo, nem que nada. Olha o amor, olha o amor, olha aqui. Oh, claro que a bola não chega, olha o amor. Que jogador, mano, olha para a embregadura. Tecpário de tanque. Vai render ou não, também para impressionar o mano. Podia agora voltar para trás, mano. Tens um jogador a querer-te impressionar. Obrigado, Alexandre. Olha para isto. Eles correm. O One também é fudido. Mas o One vai marcar ou não? Toca no Move. A bola passou. A bola é agora, é agora, é agora. Já atrapalhou. Ali já atrapalhou. Atenção ao cruzamento. O guarda-redes a subir. E está à falta. É falta, é falta. Uma falta? Claro, claro. O One está-se a cagar. Dá a ganchada no Cardoso. É o que é? É na área. O Alexandre Miks, Xilkai e Paissandro Godmota. Xilkai? Não, não pode ser. Xilkai, caralho. Anda, One. Desculpa, é que o Roberto é uma vez. O Anto vai e por cima. Anda, One. Está a jogar contra mim, mas anda, One. Você quer é ver golos. O Anto ao guarda-redes. Há sido o Pedro Tim, mas ele... Depois houve o comeback, o comeback. Nós estamos aqui, então, obrigado. Tínhamos aqui um grave erro de produção. E a fazer de conta que... Aliás, é o único profissional no Internoz. Exatamente. Não, 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 não. Tu também é? Tiago, olha aí. Vai assim no arranjo. Está feito. Era um golinho assim para o Mauro. Respeito à pança. Raída. Não, não, não. Eu tenho respeito à banca. Já, respeito à banca. Mas eu acho que... O MP Street marcou o golo e fez essa tanga. O Alex levantou assim. Acho que o MP Street marcou o golo. Ou não marcou. Ou disse que se marcasse o golo. Eu ia levantar e dizer respeito à pança, mano. Mano, caralho, bro. Respeito à banca, vai nada. Vai dar uma compaixão de dois ou três golos. Já em vão, já em vão, já em vão. E se tirar a camisola o Alex não dá direito a cantar? Tem que levar. Tem que partir. Se calhar se... Olha, olha. Ah, ok. A culpa foi tua. A culpa foi minha. O árbitro deu cartão. Por minha causa. Vou fugir para ninguém ver. Ah, mas dá para levar três amarelos e nos seus pulso. O primeiro cartão amarelo do jogo é para a Ryder. E o Ryder reclama que o Army e o Mano Mota, porque levantou-o só meia, meia de shirt, a mostrar a mensagem que tinha por baixo. E o Ryder está chateado porque o Mano Mota mostrou-lhe o amarelo. Ele não estava por baixo. Vai ser expulso o Ryder, não é? Não há expulsões. Olha. Era o Sparky, não é? Fiquei muito desiludido. Tentei picar a bola, armei-me esperto, em vez de dar um balazo contra o Cardoso. Tive pena dele e depois mandei ao posto. É uma desilusão que eu tenho aqui no meu interior, neste momento. Queria dizer que, mas ainda vamos ter mais oportunidades, de certeza. Vamos ver, pá, não sei como é que vai ser esta segunda parte, se eu vou aguentar muito bem ou não, mas fico lá especado, à espera que ela venha, sem dúvida. Olha, é possível. É agora que vem a Manita, é agora que vem a Manita de defesa! Foi o Esteves, caralho, mas foi bom, bem remato, bom remato. Foi bom passo. Esteban aproveitou. A parada ao João Anto, o Senna é o mestre do... Ui, ui, atenção, este passo do Cardoso faz elogial. Olha, atenção, Ricardinho. Ricardinho para o grande Z, grande Z, grande Z, devolve para o Sim, por Sim, por Ricardinho. Ricardinho, velho, atenção, Ricardinho. Oh, mano, what? Foda-se, Ricardinho, mano. Eu não tinha ideia que ele tinha feito esta, mano. O de letra, mano, que jabardíssimo. E que bilhete. Que bilhete de letra, mano. E ao som da música para dizer, é o Ricardinho. Não, o nosso meio-campo, sem dúvida, era a melhor parte. O problema é que, por exemplo, mesmo a substituir, era fodido, mano. Eu queria ficar num sítio onde não tivesse que correr muito. Podia ser a central ou uma coisa do género. Não é porque eu não quisesse correr, é porque um gajo não tem condição física para conseguir dar a vida, mano. É o que é. Não há condição para... Mano, do nada estou a entrar, eu, olha, para central, para central, assim, lateral, direito. Mano, como assim, caralho? O gajo vai para a frente e para trás três vezes a cada uma. Até que é que espelha um pulmão. Claro que valeu a pena, não é mesmo. Não é lógico, foi divertido. Golasse. E o Cardoso, foda-se, claro. Diziam-me no início, os streamers que trouxeram aqui uma arma forte para o jogo, consideras-te essa arma? Não, 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 eu vim só para ajudar, para dar a cara, por aí mesmo assim, mal a pena. Hoje vim mesmo de Itália, acabei de chegar. Mano, ganda-rei, mano, ganda-probs. O Ricardinho ainda está a jogar, não é, em Itália? Mas ganda-probs para o Ricardinho, deu o fly-out para vir participar na iniciativa, mano. E super humilde, mano. Eu não convivi com ele diretamente, porque ele estava na outra equipa, mas o pessoal que conviveu disse que ele, mano, impecável. Ora bem, vou já tirar uma daqui. Espero não falhar, tipo isto. Pode entender, como todos sabem. Portanto, as equipas portuguesas à procura de estar, no mínimo, nos playoffs. O que é que se diz? Quando é que se vê? Pura, cumprimentei, mas lá está, mesmo com o Ricardinho, acho que nem sequer, nem sequer o cheguei a cumprimentar mesmo, porque a gente, quando chegou, ele não estava logo lá. Mas, mano, foi todo um malta impecável, no geral, não tenho grande coisa a dizer. Passar à frente aqui a parte de atirar as bolas. Outras partes em que se jogou bem, e parece que correu tudo bem. E dita-se um resultado também. Somos todos uma farsa, mas estamos aqui, por uma boa casa, pelo menos. Carregando com, então, a segunda parte, temos aqui ao lado esquerdo, agora com a bola de Diogo Costa. Um, não preciso mais, Afonso Figueiredo pega na bola. Olha, atenção, Afonso Figueiredo, pode ir para o Matos, a remate. Golou! Ridersão, mano. Meio golo é do Afonso Figueiredo, mano. Tirou ali o gajo que estava à frente com uma pinta de graças. Atenção, não pode tirar a camisola, porque senão é o segundo amarelo. Marcou na primeira parte, volta a abrir o marcador na segunda. E vai complementar o... E eu não disse, que esta pausa poderia fazer a diferença. Estavas aí ansiosa que os youtubers marcassem primeiro para levar-se a tua avante. Jesus, onde é que eu já vi isto, senhor comentador? Foi no ano passado, foi no ano passado. O Frosch não estava muito atento, senão tinha ido buscar. Miguel Alves, não tem só o Miguel Alves, olha este. Fininho, moço, mas ó, pezinhos, ó. Podia ter dado a bola, o Deiser. Vai que diabos! Para não tirar a bola lá dentro. Coitado homem. Mercia, Mercia, foi possível. Não, Luís Vieira. Já houve uma série de vezes que colocou os jogadores do YouTube em jogo por não conseguir mexer-se. Mas agora foi lá, mesmo em cima da linha. Foda-se. Deiser, não é? Deiser, não é? Deiser é incrível. Vai sair a Fonse Figueiredo. E aí, que defesa! Jogando da vida, mas também é... Homem jogava a bola, não é? E aí, penalti! É penalti, seu guarda! É penalti! É o segundo penalti para o YouTube. É verdade. E depois dizem que o árbitro não está com... Ah, não queria dizer isso. Eu este não vi. Eu este não vi. Mas, João de Gera, o primeiro grundo disse que não era. Será que este era? Certeza que não fez nada, caralho. Tenho que precisar de um vídeo. Será que o MP Street disse... Acabou! Acabou! É por isso que eu gosto de torcer sempre pelos mais fortes, por isso é que eu sou pela Twitch. Twitch, olha, MP Street neste momento... Já, 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 já. Já tinha estado com ele várias vezes. Ah, ah! Há carga de Luís Vieira nas costas. Uma mão que não podia lá estar. Reparem aqui. Reparem. Deixa-me perguntar só aqui. Vocês combinaram antes quem é que marcavam? Ah, mano, aquela mão não sei se deve... Não é? Pelo ambiente, chega-se à frente. Basicamente o que nós combinamos foi quem sofrer a pauta. Acho que a pessoa lhe pôde, bateu o penalti. É o que não acontece neste caso, Ryder, mãe. E está feito! Bom gol, bom gol. É a trick de Ryder! É quando? Quando, 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 quando! Mas é que diabos, jogador caro, caralho! Camisa 10, não é? O quarto dos youtubers e neste momento está relançado o jogo maior por jogar na capital do Móbel. Cinco para o Twitch. E, portanto, olha agora, atenção ao Possivo. O Possivo cansou-se. Possivo agora. Possivo nisso. À procura da meia dúzia. À procura da meia dúzia. Anda Possivo. Abre aqui à direita. Passa para cá. Para Paissandro, não? Olha, atenção ao Paissandro. Dá a bola, dá a bola, Paissandro. Passa outra vez para Possivo, Possivo. Será que vai dar ao One? Não, Chuuu! Mano, o que? Mano, nem sequer me lembro deste golo. Estou ali eu. Estou ali eu. Não. O PJ. Foi sendo que ele tirou por causa da Dona Vina, não é? Estou amarelo. Não, não é nada possível. Vira para aqui, vira para aqui, por favor. Vira, vira. Vai-se de farinha. O que é a questão de mostrar ali ao público que está no estádio? Será que vai conseguir ver? Dona Vina, aceitas comer, aceita vir comer o Pachão de Mata? Ai, caralho, mano. É amarelo, come esse cartão que não basta agora. Foda-se, mano. Imagina, não é questão de não haver, é? Haviam câmaras ao Mullens? Só que às vezes, como havia sempre a câmera na bancada, não é na bancada, no banco, ou seja, nós estávamos para ter aquelas imagens de nós, tipo, a reagir, isso é que fodia ao Mullens, porque havia câmaras suficientes. Mas como a câmera estava sempre virada para nós, depois às vezes a malta que estava lá demorava a perceber e ia ir até o sítio, porque ele foi para o lado completamente oposto. Olha, Henrique, aquilo que é certo... E o gajo deve ter dado uma corrida de caralho para escalar com a câmera. para ninguém sair da emissão da sportiva. Mano, e não é lega, ou... Mano, uma cena desta estrutura, já para ter isto, para ser transmitido e tudo mais, mano, já não é brincadeira nenhuma, o Mala. Não sei se estás com a ideia, não é? A infraestrutura que é necessária para teres a transmitir uma cena em direto. Para a Twitch e para a televisão, em simultâneo. Pai Sandro, Pai Sandro, dá para o golo! Fora de jogo! Atenção, que só levantaram a bandeira. Fora de jogo, Camus! Fora de jogo? Camus, sim! Mas não conta, Camus. Não conta, Camus, anda para trás, anda para a defesa. A Asado também tem que ser adidas. Olha, atenção aqui, eu passo lá para o lado direito. Queremos um golo do Kiko. Kiko, vai lá para o meio, vai lá para o meio. Ah, caralho. Penalti, penalti. Penalti. Estava sempre a insistir, o Kiko vai jogar, ele está com a equipe da Sérgio da Zizia, vai jogar, que se foda. Era bonito. Laura, entra... Kiko, vai lá, Laura, vai lá, por favor. Não, 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 não. É o que o Malen está a dizer. Pai, que tal igual a The Champions, não é? Que tal igual a The Champions? Era bacana. Fogos era difícil, antes de jogo, depois de jogo. O Inácio já disse que era ele, mas... Parece que não, mas ainda está muita gente. O que vai ser? O on-speed drive não parece que está com muita vontade. Acho que é bonito. Acho que é bonito. E agora, como é que se convence... Se for ele a marcar, vou ter a reação em primeira mão. Boa, Laura. Como é que se convence o... Grande repórter, aqui está. Como é que se convence o homem do Jardim a não defender o pênalti? E atenção que o estádio grita ao nome do 88. Grita ao nome do Kiko Zotto. E a moça, Kiko falhou, não foi? E parte gol! Aí, a figura! Oh, Gonçalo! Oh, Gonçalo! Já se estava a ver, Gonçalo Frós não ia entrar na... Já podias ter entrado na brincadeira, Gonçalo. Mas é o homem do jogo? Pois é, ele está a lutar por um... Mas o Frós jogou de caralho. Mas já estavam a dizer, ah, no próximo evento já temos redes! Solidário, mas eles também têm aqui o objetivo de mostrar que são bons, não só na Twitch e no YouTube... Não, mas não fale para aí. Acho que já alocaram muitos meios para a brincadeira que aqui é, não é? Não é um jogo com uma competitividade elevada, mano. A bola não passa a ninguém! Não, ali, ali é muito bem! Fuso, paga, muito bem! Muito bem que anda! O tiro que disse, não é fuso! Esse é o nosso aplauso! Podemos pedir ao nosso repórter de imagem, só para filmar aquela pessoa... Olha a atenção a cura! Número nas costas! E aí, a fé que é ganchada, mano! Ah, bro! Que deralho! Ele aqui estava a jogar! Acho que estava a jogar! Mano, que ganchada! É o nosso jogador joker, é o melhor jogador da nossa equipe, é aquele que vai virar o jogo por completo! Não estava inscrito para jogar? Não sei, ele entrou e acho que vai fazer a diferença, é o mais importante! A verdade é que agora entrou em campo também o Fizio Rock, porque acredito que alguém ali se tenha magoado, não é? Não, não, foi o Cura, o Cura tira e... Que bela, que bela fruta! Não, mas é amarelo! Só amarelo? Era porque ele tem que jogar a bola! E eu risco-me a dizer que nem ontem eu... Ora, pois! Esta é boa, do Thiago Alcina! Esta aqui, o NTS comeu o chão, literalmente! Ih, e aquele não vinha para brincar! É que ele joga! Atenção que vai Gonçalves 2! Está ali uma hora, a Mora está sempre aqui, mas nunca está a participar em merda nenhuma! Por acaso, falei bué com o Remedy? Ai, é mais jeito para a Mali! Falei bué com o Remedy! Já conheci, já tive a oportunidade de conhecer o Remedy há muito tempo, aí em 2015, não sei... Vamos a isso! Faz o Boca 5 agora? Não mora aqui, ó! Não tiveram a visão, mano, não mora ali! Ah, está fora de jogo e o caralho, mano! Ah, ué! Não confiaram aqui no melhor jogador? O Mauriupi, dois mecos! Fizio Rock, Fizio Rock, chamado ao campo, por favor! Laura, está atrás de ti, por favor, chama o Fizio Rock ao campo! Chama o Fizio Rock! Eu acho que ele já viu, acho que ele já viu, já vai até lá! E está a começar a fazer... Não, chama, 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 Lau! É importantíssimo que ele... Custa aos dois, mano! Chega a um ponto que parece que o campo... Imagina, vocês entram no campo e está-se bem, não é? Dão aquela esticadela, andam ali para a frente e para trás, mano, do caralho! Passado para aí, tipo... Mano, é rápido, é muito rápido! 5, 10 minutos, mano, já está um bafo do caralho! Parece que o campo triplica-lhe também, pelo menos para mim, não é? Um gajo muito habituado a correr assim de caralho! O homem que tira a peruca! Passou-me uma altura que o João não desgamou a peruca! Penalti! Pode ser de penalti! Era fixe o árbitro marcar penalti agora! Porque é aqui que se percebe que eles estão mesmo a jogar a sério, não é? Porque o Cardoso nega ali o golo ao MoveMind, que é o fundador, não é? Diz-te-me uma dúvida desta ideia! Jogar a sério não, estávamos a levar para a azada, caralho! Não tínhamos de estar a levar para a azada! Temos aí tratador de Relba! Olha, Afonso Figueiredo, deixa mais no meio! Ih, passa o Trivella bonito lá para o lado direito, novamente a foda e fora, tio! Está a equipa do Twitch, está a equipa do... O grande mentor deste jogo! Olha, atenção a mais um ataque, Paysandro! Ui! Paysandro a lá, Ronaldo! Aí vai Paysandro! O João Mendes agora foi buscar, tem que estar aí nos highlights, caralho ou não? O João Mendes foi buscar a peruca? É, e nisso que é meter o João Mendes a andar com a peruca lá no campo? Usar e golou! Tiagovski! Pesou na bola do meio-campo! É bom gol! Se viu! var��ção! Ah, não são mata-patos. Ai, caralho. Está no direito dele, não é? Mas acho que isso não ia acontecer. Se estivesse no jogo isso não ia acontecer. Percebe que ele não queira que a malta reaja às cenas dele e ele é que sabe o que é que faz. Até aí é respeitável, mas num momento deste acho que ele nunca na vida iria fazer uma merda desse estilo se estivesse presente. Isto só vai encontrar aquilo que eu estava a dizer, que os youtubers estavam se a queixar. Mas eu não sei do que é que eles estavam a queixar-se. Porque senão isto já estava para aí o 9-5. 9-5 não diria, mas... Mas nesta reta final temos aqui um jogo quase... Olha aqui a repetição, olha aqui a repetição. Falta de quê? Falta de... nada. Atenção, Remedy. Remedy. Ai, bem, agora ali os testados. Quanto monta? Oh, Raider pega na bola. Raider, gol! Foda-se Raiderzão, mano. Mas o Raider jogava a bola, perguntei-lhe logo quando ela tirou. Jogava a bola, tipo, já jogou a bola. Não quer dizer que tenham jogado muito bem, mas já estava habitual a jogar a bola. Acho que foi bom o golo. Lá vai nisto! Ibaristo! É de craque! É de craque! E parte! E eu te disse há pouco que tinha de voltar a entrar para ajudar a equipa. E deixando lá ter uma reação dele. Tu disseste que ias de voltar a entrar. É mais um, eu disse, ainda dá para mais, ainda falta 5 minutinhos, ainda dá. Agora, aí está, aí está, temos aqui o YouTube a fazer... Mas e depois daqui não tens penaltis, não é? Ou tem? YouTube, marca! Camisão da Vitor... Ah, não sabia que havia mais, como se pensava tinha ficado... Atenção! 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 Tiago! Atenção! 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 E agora a segunda vez! O que é que se lembra do Edu quando ele levava a camisola este time vestido? Já há bem aí o gol de Fibra agora, acho que vê-lo. Que reviravolta incrível, Bruno! É uma reviravolta à semelhança daquilo que aconteceu no ano passado. Uma reviravolta com o... Já há prêmio, Edu. Já procura do empate, algum diz que vai ficar 7-7. Atenção! A bola lá do lado esquerdo. Vai sair o cruzamento, cruzamento, não sai. Atenção aqui dentro da grande área. Agora sim... Golazo! É o empate! Atenção! 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 Ah, eles não meteram os outros, é isso? Atenção! 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 O... O... O...